As entidades de Ribeirão estão acompanhando de perto o processo de transparência da Câmara. As instituições apontam que até agora houve uma evolução, mas ainda não é o suficiente para dizer que o legislativo é 100% transparente. Quem acessa o site da Câmara Municipal de Ribeirão já consegue ver algumas diferenças na aba transparência. Aqui é possível encontrar alguns gastos da Casa de Leis, quanto ganha cada comissionado e o piso salarial dos servidores. Uma evolução muito grande, mas que ainda não atende o esperado. Ainda tem um caminho a ser percorrido com evoluções a serem realizadas na questão da transparência, seja na parte orçamentária, seja nessa parte de divulgação dos salários e outros pontos até que vão mostrar de forma mais efetiva o trabalho do próprio vereador. A divulgação do nome e salário dos servidores públicos foi discutida na última reunião da Comissão Permanente de Transparência. O presidente da Câmara, Rodrigo Simões, pediu embasamento jurídico para fornecer as informações. O Observatório Social de Ribeirão protocolou este ofício mostrando que desde 2015 o STF, Supremo Tribunal Federal, diz que é legítima a divulgação dos dados. As decisões nesse sentido é que realmente devem ser publicadas essas informações e que de forma alguma isso gera dano moral. A partir do momento que nós recebemos essa documentação com alguns exemplos de que se pode mostrar, o nosso jurídico está estudando, eu acredito que mais dois ou três dias teremos uma definição em relação a esse assunto de colocar ou não o nome do servidor no site. O presidente da Frente Cívica, que também acompanha o processo de transparência da Casa de Leis, afirma que um dos principais pontos para que não haja falhas é o respaldo jurídico. Por isso, ele convidou a Associação de Advogados da cidade para apoiar o Legislativo nessas mudanças. O envolvimento da sociedade civil organizada é importante nesse sentido e um respaldo jurídico é muito importante porque existe muita discussão, toda a ação que é tomada, se aquilo é legal ou não é legal. Então, acho que é importante e esse respaldo vai nos ajudar. O presidente da Comissão Permanente de Transparência, Fabiano Guimarães, reconhece que a Câmara ainda não é transparente e também não há prazo para isso acontecer, mas o Legislativo tem se mostrado proativo. A gente percebe um compromisso da mesa diretora em se tornar cada vez mais transparente, mas ainda é muito cedo, né? Depois de décadas de falta de transparência, agora ainda o tempo foi muito curto, mas estamos caminhando. Segundo Fabiano, a primeira fase deste processo já foi concluída. Os parlamentares apontaram 46 medidas que foram resumidas em 38 ações de transparência, que agora, numa segunda fase, começam a ser implementadas. Para que tudo aconteça de forma clara, o presidente da Comissão Permanente de Transparência prometeu lançar na próxima semana uma ferramenta online. No site estarão expostas as 38 ações propostas e como está o andamento de cada uma delas. Essa ferramenta vai deixar esse processo bem simples para você poder acompanhar e cobrar e verificar se está sendo implantado. A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, está otimista com as mudanças e, assim como outras entidades de Ribeirão, acredita que a transparência vai beneficiar principalmente a população, que poderá ficar cada vez mais próxima do poder público. Informações financeiras contábeis, elas são de difícil entendimento, né, para uma grande parte da população. Se isso se concretizar e ter um relatório de fácil entendimento, que grande parte da população leia, tem acesso e entenda, isso vai ser extremamente positivo para a cidade. Fica mais fácil para estar acompanhando, é só entrar na internet, está tudo ali claro, né? O bom mostra é deixar todas claras, tudo o que eles estão gastando, o que a gente quer saber. A população tem que se informar, sim, e não só dentro do site. A população tem que ir até a Prefeitura e a Câmara Municipal para saber o que está acontecendo dentro da cidade. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaís Mantoane traz mais informações. Thaís? Pusse, a população está mais interessada, sim, no trabalho e também na transparência do trabalho das autoridades aqui em Ribeirão. E eu converso agora com o José Elias Domingos, que é cientista político, o que representa essa transparência no âmbito do legislativo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Veja bem, transparência é uma das dimensões mais importantes na democracia. Se a gente for pegar, por exemplo, os pais fundadores da democracia norte-americana, lá no século XVIII ainda, eles falavam de trabalhar essa questão da cultura das publicações oficiais, né? Então a transparência também, ela ajuda muito a diminuir o poder discricionário dos agentes públicos. E principalmente, ele é um ótimo antídoto contra a corrupção. Como a gente viu na reportagem, o nome dos comissionados e o salário foi divulgado sem nenhum problema. Mas quando se falou nos servidores, a Câmara pediu embasamento jurídico. Existe uma diferença entre a divulgação desses dois dados? Eu acredito que a diferença não existe. Por quê? Porque o dinheiro público é dinheiro público. Não tem diferença de onde ele vai e de onde ele vem. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte, o STF já determinou isso em 2015. Há uma determinação legal em relação à divulgação desses dados, justamente para favorecer a transparência. Vamos usar um exemplo nítido, que é a questão do servidor público federal. Se você for no site da transparência do governo, você vai ver o salário de cada servidor público federal discriminadinho, certinho, inclusive de meses retroativos. Por que a Câmara Municipal não pode disponibilizar os dados dos seus servidores? Eu acho que isso é fundamental, inclusive, para aumentar a confiança do cidadão em relação à Câmara. E as 38 ações vão ser cumpridas facilmente ou pode ter algum problema devido aos interesses políticos? Na verdade, o interesse político tem que ser um interesse político voltado ao que a gente chama de accountability, a prestação de contas à população. Então é fundamental que essas 38 medidas não só sejam apresentadas no sentido de aprovação, elas sejam melhores discutidas com a população, inclusive para facilitar essa aproximação, cidadão em Câmara. A palavra certa, nesse caso, é ser didático. A política Ribeirão Preto nunca foi muito didática, o cidadão não conseguia compreender muito. Então é fundamental, nesse momento, que a gente consiga compreender melhor a política. E essas medidas vêm em bom momento. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Pusse. Quem tá isso? 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 Obrigado.